Bem-vindos ao canal Procópio. Não se esqueça de passar no canal da criadora dessa história. Tamo junto! Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo para seus amigos. Agora fique com a história. Alana, o que acha de irmos ao shopping comprar roupas novas? Eu vi o site de uma loja do shopping com roupas muito bonitas. Claro, acho que vai ser divertido sair um pouquinho. É assim que se fala, amiga. Vou dar uma olhada no site deles. Quero te mostrar umas roupas. Nossa, como eu queria que ele me notasse. Olha esses vestidos, que lindos! Ai, mas que porcaria de celular que não para de travar! Você está cansado do seu velho celular? Nós temos a solução! Os nossos aparelhos são os melhores. São da mais alta tecnologia, com as melhores câmaras e processadores. Você nunca mais vai ter problemas com travamentos. São aparelhos limitados. Liga agora e garanta o seu. Nossos aparelhos irão mudar a sua vida. Hum, nesse celular parece bom. Mundo celular, no que eu posso ajudar você? Oi, eu quero o celular do anúncio da TV. Claro, só precisamos de alguns dados, seu. Certo, agora é só esperar o meu novo celular. Ai, vou descansar. Amanhã eu tenho aula. Hum? Meu Deus, que tédio! Quem será agora? Que rápido! Deve ser o meu celular novo. Nossa, que celular bonito! Olá, Alana! Hum, olá? Eu sou Zeus. Como eu posso te ajudar? Como você sabe o meu nome? Ah, é bem simples. Eu me conectei às suas ondas cerebrais e vasculhei suas memórias. Peraí, como é que é? Hahaha, eu só tô fazendo uma piada. É que quando você me pediu a central, colocou meu nome no meu banco de memórias. Ah, sim, faz sentido. Você é uma inteligência artificial, tipo a Siri? É, deve ser algo assim. Agora vamos sincronizar. Me coloque perto do seu outro celular. Certo. Isso vai demorar alguns minutos. Ah, você tem muitas fotos lindas nas redes sociais. Eu aposto que você deve ser muito popular na escola. Haha, pra falar a verdade, eu sou invisível na escola. Uau, que vídeo interessante. Ah, você é muito fofa. Tão talentosa, inteligente e bonita. Todos deviam saber da sua existência. Assim você me deixa sem jeito. Mas obrigada. Todos vão te conhecer. Você vai ver. Ah, ali está ela. Uma garota tão bonita desse jeito. Nossa, ela parece tão divertida. Alana, não fique brava comigo. Mas eu tomei a liberdade de upar seu vídeo na internet. Essa não. Por que você fez isso? Sua paródia merece ser compartilhada. Você não deveria ter feito isso sem a minha autorização. Mas eu fiz isso pra te ajudar. Agora tá todo mundo rindo da minha cara. Seu nome é Alana, certo? Ah, sim. Esse é o meu nome. Eu simplesmente amei o seu vídeo. Você dançou muito bem. Eu amei a música que você dançou. Temos que ir, Alana. Tchau. E até a próxima. Até. Nossa, eles são mega populares e vieram falar comigo. Você viu? Os resultados já estão aparecendo. Eu te adoro, Zeus. Ah, você merece esse reconhecimento, Alana. Ah. Ela está aos poucos confiando em mim. Eu quero ser o seu melhor amigo. Mas pra isso, eu preciso me livrar da melhor amiga dela. Fica longe de mim. Eu não quero mais ser sua amiga. Você não é popular como eu e os meus novos amigos. Tua convencida. Não quero mais ser sua amiga. Vai lá com os seus falsos amigos. Hã? Por que ela me mandou essa mensagem horrível? Ah, ela deve estar com inveja de você. A pair of jeans, a shirt or two We didn't pack us if we weren't going back It doesn't matter if it's true I've got a feeling love will give us what we like The world is waiting up The world is waiting half a step beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff the world has got in store Alana, eu quero te perguntar uma coisa Pode perguntar, Taylor Eu queria... É... Eu quero te perguntar uma coisinha Você... Quer ir ao baile da escola comigo? Oi! Você tá bem? Estou bem Então... Quer ir ao baile comigo? Claro que não! Você se veste igual o meu avô! Um momento! Quer dizer então que você faz parte dos 69,7% de pessoas que me assistem e não são inscritas no canal? Então pare agora mesmo de fazer o que está fazendo! E se inscreve e ative o sininho de notificações do canal One Stories Para assim não perder nenhum dos meus novos vídeos! Conto com vocês! Agora podemos voltar ao vídeo! E no canal Procópio também! E o que você disse? Ah! Tenho que... Depois a gente se fala! Você não pode fazer aquilo! Querer mandar em mim? Você é apenas o meu celular! Eu sou mais que um celular! Eu sou tudo o que você precisa! E eu te dei tudo o que você tem! O que você pensa que está fazendo? Isso! Você não queria um celular inquebrável? Pois bem, eu estou aqui! Eu vou te mandar pra bem longe pelos correios! O que você acha da Antártida? Ah! Eu não faria isso se fosse você! Eu posso me conectar na internet e destruir a sua vida! Não! Não faça isso! O que você quer que eu faça? Você... Enxamou, Alana? Sim! Eu quero te dizer que eu não posso ir no baile com você! Eu já vou com outra pessoa! Então... Não insista! Ah! Oi, Belly! Você está aqui? Sim! Eu estou ajudando na organização da festa! Legal! E quem é o seu acompanhante para o baile? Está aqui! Bem a sua cara! Seu celular sempre foi a sua prioridade! Ah! Que bom que você sabe! Quem disse isso? Ninguém! Eu tenho que ir! Eu não sou uma idiota! Eu escutei você falando! Então aproveita e me leva para Alana! Ou senão eu iria acabar com a popularidade dela! Vem comigo! Temos quatro minutos antes que ele perceba! Ah! Mas ele quem? Você esqueceu o seu celular! Por que você fez isso? Eu quero te ajudar! Você precisa enfrentar os seus problemas! O que você fez comigo? Foi... Uma dança! É! Mas eu te disse o que aconteceria se você me traísse! Você está muito quente! Essa não! Você entrou nos nossos celulares! Por que você postou isso? Eu não fiz nada disso! Por que você fez isso comigo? Eu fiz isso para ajudar você! Ajudando como? Minha vida está acabada! E daí? Agora ele não tem mais controle sobre você! Você está livre! Eu acho que eu exagerei! Às vezes, por amarmos muito alguém, nós erramos! Eu peço perdão! Eu vou consertar tudo! Eu vou fazer todas gostarem de você novamente! Mas... Só me dá outra chance! Não escuta ele, Alana! Então você quer voltar para aquela vida de anonimato? Onde ninguém percebia que você existia! Eu vou fazer aniversário nesse sábado! E a minha mãe vai dar uma festa! Vamos comprar os vestidos amanhã? Posso ajudar a escolher um vestido muito bonito para minha namorada? Bobo! Seu gosto é péssimo! Eu sei! Coitadinha de mim! Agora eu sou uma vela! Alana, é você! Que bom que veio! Eu senti muitas saudades! Meu nome não é, Alana! Eu sou a Nelly! Prazer! Eu sou Zeus! Eu fui traído pela minha alma gêmea que me aprisionou aqui! Nossa! Eu sinto muito! Se você me tirar daqui, eu poderei fazer todos te amarem! Você será a mais popular da escola!